Eu bem acabo de chegar De louvres terra dos estouros E o clima oqueou ainda no ar Cheguei na terra de Raul Oh, o velho imenso Como é que não tem rock'n'roll nesse lugar? É fordada, xinxin, beijo Por que é que não tem rock'n'roll na terra de Raul? É fordada, xinxin, beijo Por que é que não tem rock'n'roll na terra de Raul? I've just arrived from Calderon town Just came back from London town And I feel that rock'n'roll is still around Cheguei na terra de Raul Oh, o velho imenso Como é que não tem rock'n'roll nesse lugar? É fordada, xinxin, beijo Por que é que não tem rock'n'roll na terra de Raul? Oh, o velho imenso É fordada, xinxin, beijo Por que é que não tem rock'n'roll na terra de Raul? É fordada, xinxin, beijo Por que é que não tem rock'n'roll na terra de Raul? Oh, o velho imenso É fordada, xinxin, beijo Por que é que não tem rock'n'roll na terra de Raul? Oh, o velho imenso É fordada, xinxin, beijo Por que é que não tem rock'n'roll na terra de Raul? Oh, o velho imenso É fordada, xinxin, beijo Por que é que não tem rock'n'roll na terra de Raul? Oh, o velho imenso I've just arrived from Calden Town I've just arrived from Calden Town I've just arrived from Calden Town